Saudações do gueto para você que acompanha o canal do professor Krauss. Seja bem-vindo aqui mais uma vez para a gente trocar uma ideia sobre algum grande ícone do pensamento filosófico sociológico da história. Aproveita para deixar aí o teu like e também ativa aí a notificação, compartilha o vídeo, comenta, enfim. Você é parte importante desse processo de compartilhamento de informações. Hoje nós vamos falar sobre um grande pensador francês chamado Guy Debord. Guy Debord é o autor de um livro fundamental para o entendimento das relações sociais na França na década de 60. Um livro intitulado A Sociedade do Espetáculo. Debord foi muito influenciado por Karl Marx e fazia parte de um grupo ou de uma corrente chamada internacional situacionista que se propunha analisar o contexto social, político, ideológico da França naquele momento. E por que não dizer do Ocidente? Porque a gente pode transportar a análise para uma lógica capitalista que não está apenas ali restrita àquela nação. Em que consiste o pensamento situacionista de Debord? E qual é a grande contribuição que nós podemos extrair aí da obra intitulada A Sociedade do Espetáculo? De acordo com Debord, as práticas capitalistas, elas começaram a afetar também as relações sociais, não apenas de caráter econômico. As relações sociais passaram a ser mediadas cada vez mais por imagens. A gente sabe que consumo é bem diferente de consumismo e a gente sabe que para o desenvolvimento do capitalismo esse paradigma do consumo teve que ser quebrado. Um é motivado pela necessidade de consumo, o outro é motivado pelo desejo, o consumismo. E para estimular o desejo é necessário criar imagens, é necessário se comunicar cada vez mais, atrair, expor. Então, o que Debord compreende é que essas atividades econômicas marcas do capitalismo industrial invadiram a política, invadiram a cultura, invadiram a arte e a educação e as relações sociais mais simples. Então, as pessoas passaram a se preocupar muito com as imagens. Então, da mesma forma que a gente olha para uma vitrine e a gente percebe a preocupação em quem colocou a vitrine ali, o comerciante, em expor um produto, nós passamos também a nos preocupar muito com a imagem, com a exposição. E, automaticamente, essa ideia de construção de imagens faz com que as pessoas atuem como espectadoras umas das outras, faz com que uma passividade esteja ali, de certa forma, enraizada e permeie todas as relações. Isso é muito negativo na perspectiva de Debord, na medida em que nós percebemos que a política, na época, na França, estava transmitindo determinados papéis, determinadas imagens, para que as pessoas pudessem seguir. O trabalhador tinha que trabalhar apenas, o estudante tinha que estudar apenas, a mulher tinha que cuidar da família. Os homossexuais tinham uma imagem extremamente negativa, eles eram considerados doentes. Então, essas imagens, elas foram transformadas em padrões, e as pessoas estavam ali apenas como espectadoras passivas dessa realidade. E olha que Debord não pegou o boom das redes sociais que nós estamos vivendo, onde cada vez mais estamos preocupados com a imagem, com o compartilhamento de imagens, com a criação, com a artificialização, com a exposição, transmissão da nossa vida em transmissões ao vivo, compartilhamento de coisas que são da nossa privacidade, a quebra da nossa intimidade. Então, nós percebemos que cada vez mais, principalmente a partir lá da década de 60, com essa pós-modernidade, a sociedade do espetáculo, ela simplesmente ganhou contornos cada vez mais, vamos dizer assim, abrangentes. Debord foi um dos grandes nomes dos movimentos de maio de 68 na França, ao lado do Couto, em cima do Beauvoir, e de Jean-Paul Sartre, e de toda uma população francesa que estava ali a fim de quebrar essa passividade. E podemos dizer que o pensamento de Debord foi muito importante para desencadear e fortalecer esse senso crítico que estava em falta ali na população francesa. Evidentemente, essa é uma interpretação pessoal da obra de um grande pensador, Guy Debord, e eu convido você a construir a sua interpretação sobre o pensamento situacionista desse grande ícone da teoria social em todos os tempos. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e volte aqui mais vezes para acompanhar mais um papo legal sobre alguma teoria, sobre algum pensador ou sobre algum evento importante da história da humanidade. Muito sucesso para você e seja bem-vindo sempre!